Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo curtinho sobre Isaías 56, que é a pedido de um amigo que me pediu aqui no privado pelo Whatsapp. O que acontece? Acontece que algumas pessoas entendem que Isaías 56 está se referindo a estrangeiros fazerem parte da aliança dos judeus. Isso implicaria o gentil ter que seguir os mandamentos e guardar o sábado. Inclusive acho que os adventistas usam esse versículo para dizer que todo mundo tinha que seguir a lei, a Torá dos judeus. Eu acho que a igreja adventista entende assim. O texto de Isaías 56 é em prosa e ele é pós-exílio. Para quem não sabe, Isaías tem mais de um autor. Do capítulo 1, acho que até o 40 é o Proto Isaías, que seria o primeiro. Depois tem o Deutur Isaías, que seria o segundo. E por fim teria o Trito Isaías, que seria o terceiro. Então esse aqui é um texto pós-exílio. Provavelmente já é do terceiro Isaías. Não é do mesmo profeta como as pessoas pensam. Esse texto trata-se de uma promessa aos estrangeiros que se unirem à aliança. O texto não está dizendo que o gentil deve seguir o judaísmo. Todo mundo tem que seguir a lei de Deus. Não. Mas é sobre o estrangeiro que se converteu ao judaísmo. Então como eu já falei disso no vídeo anteriormente, eu vou dar só uma analisada aqui. Eu coloquei os numerozinhos aqui no amarelo. Aqui eu vou mostrar os termos para vocês e a gente vai analisando junto. Tá bom? Assim diz o Senhor. Então aqui o filho do estrangeiro. Então aqui o filho do estrangeiro. O primeiro termo aqui é Necar. E Necar é estrangeiro mesmo. Que nem vocês podem ver aqui em Gênesis 17, 12 ou 35, 2. O filho de oito dias, pois será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações. O nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro. Que é o mesmo termo, Necar. Que não for da tua descendência. Ou aqui em 35, 2 que ele fala assim. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com eles estavam. Tirai os deuses estrangeiros, ou seja, de outros povos. Que não há no meio de vós. E purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura. E não fale ao filho do estrangeiro que houver se unido ao Senhor. Se unida que é juntar-se ao Senhor. O termo aqui é lavar. Que é se unido, se juntado. O termo está se referindo a conversão no contexto. A gente vai ver mais para frente. E também fará chegar contigo a teus irmãos a tribo de Levi. A tribo de teu pai. Para que se unam, se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perente a tenda do testemunho. Tá? É basicamente isso. Certamente o Senhor me separará do seu povo. Do povo judeu. Então ele está falando de estrangeiros mesmo. Nem tampouco digo eu nuco. Eu nuco aqui é o nuco mesmo. É o termo saris. Eu já mostrei aqui que saris é o nuco e também pode ser oficial. O capitão. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio. Comprou-o da mão dos ismailitas que o tinham levado lá. Eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardaram os meus sábados. E escolhem aquilo que eu me agrado. E abraçam a minha aliança. Agora aqui vem a questão. Abraçam a minha aliança. Inclusive eu marquei aqui embaixo o termo 5. Aliança é berite, todo mundo sabe. É um pacto, é uma aliança. Termo 5. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então do que ele está falando aqui de eunucos e estrangeiros que se unirem ao Senhor? Os que abraçam a sua aliança. Ou seja, o texto está falando de uma conversão ao judaísmo. Pessoas que se convertem à religião. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para os servirem. O que é servir aqui? O termo servir é charat. Que é servir, ministrar. Estará sobre Arão quando ministrar. Porque Arão era levita. Então ele fazia um ministério. Ele servia ao Senhor. Então é disso que o texto está falando. Tá bom? E para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos. O que é servo? Para servir ao Senhor. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando. E os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração. Ou seja, o templo. E os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Essa parte aqui final em amarelo, pessoal. Não tem aqui no Bible Hub. Eu acho que isso aqui é uma adição posterior. O versículo ele termina aqui. Serão aceitos no meu altar. Aqui é o Bible Hub. Deixa eu só voltar aqui lá no capítulo de Isaías 56. Esse último versículo aqui, o 8. Ele termina aqui. Ele não tem essa continuação no Bible Hub. Então eu não sei se vende algum outro aparato crítico. Se vende algum código. Ou se é uma adição posterior. Mas estranhamente não tem isso aqui. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Curioso, né? Então tá aí, pessoal. Só um vídeo aqui a pedido de um amigo. Ele falou que Paulo faz muito uso de Isaías 56, né? Mas esse daqui eu não achei nenhuma referência em Paulo, tá? Naquelas distorções de Paulo. Só achei curioso que aqui o texto é bem claro que tá falando de estrangeiros que abraçarem a aliança. Dando a entender que pós o exílio, os judeus começaram a aceitar conversões. Tá bom? Então analise aí. Tirem suas conclusões. Paz a todos. Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões.